E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Eu vou jogar agora Project Cars com o carro Roof RGT-8 GT3. Esse carro foi fabricado em 2014 na Alemanha. Vamos lá então, partiu, vambora. Eu vou jogar no circuito de Sonoma Raceway GP, Estados Unidos da América. Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário. E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Eu vou jogar com o meu volante Logitech G27. Olha aí que carro maravilhoso. E foi dada a largada. Irmão, o cara quer esse início. Já sai logo, já sai em disparada em primeiro lugar. Já tem um cara ali atrás, ali, vindo com tudo ali atrás de mim. No bom sentido, né galera? Enquanto não sai o Project Cars 2, a gente vai mesmo no Project Cars 1. Com muito cuidado aqui. Jogando na moral. Cadê os caras, mano? Os caras ficaram pra trás, mano. Deixa eles pra lá. Aqui é o ligeirinho, mano. O ligeirinho é o sinistro. Pô, os caras ficaram pra trás, mano. Aí não tem graça, cara. Fracos. Eu vou esperar eles. Eu vou esperar. Vai, meu, o cara tá vindo aí, mano. O cara tá vindo aí, mano. Deixa a galera ficar mais perto da galera. Senão, porra... Vem, 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 vem. Vou mostrar que eu sou bom ou melhor. Deixa ele passar na minha frente. Desafio. Agora só falta eu perder agora, né, mano? Aí é sacanagem. Pô, esse carro dá pra usar o câmbio não. As borboletas eu tô usando no... No câmbio, cara. Que droga. Bora jogar aqui fora. Carro todo colorido, mano. Tudo errado, mano. O estudo deu errado, cara. E acabou. Primeiro lugar. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. E até a próxima. Aqui no canal do Luan Gamer. Fui. Não é isso aí. Aqui no canal do Luan Gamer. Vou ter que assistiu. Eu vou ter que assistido... Obrigado.